E aí, pessoal, melhorou-se aqui. Eu sei que vocês amam a versão de Minecraft. Vocês podem ver aqui, já estou burrinhos, burrinhos, porquinhos. É, eu estou falando para vocês aqui, que não é muita coisa, mas muito, bastante. Só estou vendo aqui, não, que dá para fazer, que eu vou falar agora, não dá. Sempre quis fazer uma piscina de leite. Mas, primeiro, vamos falar sobre os cavalos. Esse cavalo, para você domar ele, você vai precisar de uma cela. Acho que tinha no MoCreator, mas agora, no MoCreator, isso não precisa mais de mod para você ter cavalo. Ficou muito legal. Eu acho que você precisava ter um mod para usar cavalo. Se tomar, é muito difícil, você tem que ficar apertando lá em cima dele, para que ele abra o inventário. Isso ele vai ficar reclamando toda hora, porque ele não quer que você abra o inventário dele. Tipo, um negócio particular do cavalo. Mas, quando você tentar, a bola não vai acabar deixando. Fico pulando assim, para ver se ajuda também. Aí, viu, ajudou. Taquei, taquei, creche. Olha como o cavalo fica de cela. Você pode ver quem está andando. Aqui é a forma de cavalo. Com cela e com armadura de ouro. Eu espero o que mais está fazendo mais trancão no sexto desse novo cavalo. Já mostrei. Tem uma opção aqui, ó. As ferramentas, que é esse lead, que é laço. Eu vou prender o meu cavalo, você pega uma lead e uma cerca. Taquei o cavalo. Daqui a da cerca, com o botão direito. Os dois botão direito, daí isso. Então, tá. Vou mostrar aqui, para vocês, que... Adicionarão os cavalos, os burrinhos, as mulas. Amadura de cavalo também, adicionário. O laço. O tapete. Carpete. Você colocar tanto como chão, quanto o tapete. Vou mostrar para este tipo de coisa aqui. Mas tem vários. Este é o branco. Ele não fica empurrado, que nem a neve. Porque a neve, antigamente, ficava. E a neve, por que ela sobe um de cima da outra? Porque ela está na sessão de blocos. Ela está na sessão de decoração. Ela não fica um de cima da outra, lembrando. Vou pegar aqui um de cima da pele cheia da neve. A neve, ela fica um de cima da outra, assim. Aqui, a neve está aqui. Aqui, a neve, ela se empilha. Aqui, a neve, ela se empilha. O carpete, não. Olha, e aí, ele vai lá em cima, não. A neve, ela se transforma no mundo. E já mostrei. O carpete tem várias cores. Tudo está com o área de decoração, direto escorre e transporte. Deve ser pegar a cavalo agora. Eles colocaram também argila endurecida, por causa de argila pintada. Olha aqui. Vários tipos de argila. Aquele negócio do shift ainda funciona. Você aperta shift e pega 64. Vamos lá no piatinho. Ah, eu vou mostrar para vocês da coisa aqui que eles colocaram, que agora não dá para você... Fica bem mais bonito aqui, ó. Você fazer uma casinha. Fica até mais legal. Então, galera, essa argila aqui é muito legal. Ela é pintada e dá para você fazer vários outros tipos de casa. Porque, antigamente, só dá para você fazer casa de madeira, de pedra, de alguns blocos e daquela outra argila lá. E olha que, às vezes, nem dava certo. E agora dá para você fazer de várias outras cores. Dá para você fazer marrom, verde. Como se fosse a tinta da casa, é a argila. Mas é um bloco. Vamos ver o que elas adicionaram. Ah, adicionaram também o bloco de carvão. Ele é o último. Esse bloco de carvão aqui... Vocês podem perceber que ele pode ser tanto para você fazer uma casa que é extremamente inflamável. Ou... Serve para... Dar fogo das coisas, ó. Vamos colocar aqui no... 64 frangos. 64 frangos de carvão. Eu vou colocar só um. Vou colocar 64 frangos. Ele tem mais durabilidade do que o carvão normal. Vocês podem ver que o carvão normal já teria acabado. Eu teria... Já estaria, mais ou menos, aqui. Viu? Ele tem durabilidade maior. Agora vamos pegar... A mesma quantidade de frangos. A textura do carvão vegetal mudou. Colocou o carvão vegetal e o carvão normal. Pelo carvão normal... Vocês podem ver que aqui não está acabando. Já fritou três. Vamos ver aqui. A durabilidade do bloco de carvão é mais do que do carvão. Então, já está acabando. O machado do bloco ainda está inteiro. O carvão, ó. Está acabando. Então. Fiz ver mais do carvão vegetal. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Espera aí. Está meio duro. O carvão vegetal, antes ele era igualzinho o carvão. Ele era assim. Então, todo mundo se confundia. O carvão vegetal é carvão. Agora eles colocaram essa textura no carvão vegetal. Está parecendo mais um cocôzinho. Vamos ver. Olha lá, o carvão, agora que o bloco de carvão está acabando, o carvão já está quase no final. Então, é por isso que o bloco de carvão é bom. Vamos ver o que mais temos. Nemetex. Eu não sei para que serve isso. Eu pesquisei, mas isso até agora, como é novo, o pessoal quase não sabe o que é isso aqui. Para que serve? Eu gostaria muito de saber. É item. Eu não sei para que se usa isso. Eu gostaria de saber. Então, eu consigo colocar no carvalo. Eu subo em cima dele na hora que eu vou colocar. Vem da vaca, vem do porco. Só ainda não tem ninguém na galinha. Vamos ver. Não dá, galera. Eu gostaria de saber para que é isso. Eu vou escrever aí no comentário para que serve, porque aqui no vídeo eu não vou saber mesmo para que serve. Sendo que o carvão já acabou, e o bloco não acabou ainda. Estou 14. Então, eu vou mostrar. Também tem aqui o cavalo, a alimentação do cavalo. Aqui vocês podem procurar, não tem feno. Vem aqui, também não tem feno. Vocês podem procurar. Quando eu procuro alimentar o cavalo, isso não tem feno aqui nessas jocas. Junto com o carvão aqui, eu dei. Isso daqui é o bloco de ceno. A alimentação do cavalo é praticamente um bloco. Mas se você deixar bem da orinha assim, eu coloco assim. Vamos ver. Fardos de ceno. Costura recursos que também... Acho que agora está... Agora foi adicionado quando você come... Pera aí. Perdeu um pouco de vida. Perdeu. Agora foi adicionado no novo negócio aqui. Quando você come, você recupera a sua vida. Viu? Vou mostrar de novo aqui, porque foi tão rápido que nem eu vi. É recuperar a vida mais rápido. Quando você tem comida no seu inventário. E... Muito mais rápido quando você tem comida. E quando não tem, também vai bem mais rápido. É bem simples assim. É assim mesmo. Então, galera. Foi removido o Aero Bride. E eu esqueci de falar. Eu estava tão empregado em falar isso para vocês. Agora eu esqueço de falar desse jeito. Olha aqui. Pegar todo o tipo de espada que der. Não dá para você quebrar bloco com espada mais. O vertículo vai se quebrar bloco com espada. Mesmo no modo criativo. Quebrei, quebrei, quebrei. O quebrou, não quebrou, não tem. O quebrei. Não quebra. Não quebra. Não quebra. Não quebra. Não quebra. Nenhuma espada vai quebrar esse bloco. Nenhuma espada. Você pode tentar destruir qualquer tipo de bloco. Mas não dá. Nem no modo criativo. E o Aero Bride também foi removido. Essas são as novidades que tem no Minecraft 1.6. 1.1. Tomara que o pessoal tenha entendido. Se não entendeu, eu vou escrever aí no comentário. Todas as opções. Tudo que tem de novo no Minecraft. Se também não tiver afim de... Assisti esse vídeo, eu acho. Muito lindo. Então galera, eu vou... É... Vou ver o resto aqui. Galera, é o seguinte. O Minecraft, eu acho que ele tá muito, muito, muito bom. Graças a esse mundo, eu vou de cavalo. Porque eu fiz um reino. Só que na merda do reino não tem cavalo. Todo mundo anda de porco. Então é meio estranho, né? Que eu vou mostrar, vou pegar... É meio estranho você... Bora! Onde dá de porco num reino, onde você é o rei. Então é meio... Por isso que eu gostei. Nessa caninação 6.1. 6.1. 1.6, nossa, viajei. 1.1. E agora tem a opção de cavalo, de burro, de mula. Você escolhe do jeito que você vai... Esse é o transporte. É bem legal mesmo. Eu gostei bastante. Ixi, foi desculpa. Então galera, eu vou voltar pro meu cavalo. Então eu vou embora agora. Eu mostrei... As coisas que mudaram no Minecraft. E se você não jogava o Minecraft há muito tempo, lascou. Porque agora você vai ter que se acostumar com essa versão. Se eu não tinha me acostumado direito com a outra. Acabei de fazer o save do e-buck. E ia colocar pra todo mundo entrar e jogar. E por nada muda. É uma raiva. Mas é assim mesmo. Galera, eu fiz o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. E... É isso aí. Falou. Tchau. Tchau.